Olá, amigos do Varejo, tudo bem? Você já sabe a toda, quinta-feira tem VarejoCast News pra você. Bora lá, que esse episódio tá fantástico. Você está no VarejoCast. Este episódio do VarejoCast é patrocinado por Chinagate Minimal Club One Beat Sigam Paypal É isso aí, pessoal. Chegando com mais um VarejoCast. Hoje não foi na quinta, né? A gente não conseguiu gravar. Na verdade, hoje é quinta, estamos gravando, mas não foi lá na quinta. Então, bem-vindos aí a um corre-corre aqui, um desencontro de agendas. Então, desculpamos aí, né, Caio Camargo? Você que acordou já na quinta-feira esperando o VarejoCast News, então mil perdões. Vamos trabalhar pra que isso não se repita. Mas, aproveitando aí, vamos já, então, diretamente ao news dessa semana. Caio Camargo, vamos começar por onde, meu amigo? Bom, primeiro lembrando, né, embora esse erro de percurso aqui na conversa, toda terça-feira você tem aqui o Tendências e Pendências. Toda quinta-feira tem o News pra você e toda quarta-feira tem o VarejoCast com Vida. Sempre trazendo uma entrevista interessante ali, uma pauta interessante, né? E também convidando você a participar do nosso grupo do WhatsApp. Tá rolando enquete, tá rolando daqui a pouco grandes prêmios que a gente vai começar a distribuir. O corteseiro dos nossos amigos da Minimal Club aqui, ó, que veste sempre eu e o Fred aqui nas palestras e tudo mais, tá? Vocês vão ver coisas novas acontecendo aqui, tá? Mas a gente começa a edição aqui do VarejoCast News dessa semana, trazendo a manchete lá do Panorama, né, do portal Panorama. Falando, a gente falou tempos atrás aqui, né, Fred, da questão de meios de pagamento, de modalidade, se o PIX e tudo mais, mas há espaço para o plástico aqui, ó. O setor de cartões cresce 11,4% no primeiro trimestre de 2024, né? Segundo aqui, os meios eletrônicos de pagamento seguem crescendo no Brasil. No primeiro trimestre de 2024, 965 bilhões foram movimentados com cartões. Ou seja, temos um mercado de cartão ainda pujante no país, né, cara? Pois é, né, Caio? E é interessante, né? Porque tudo que a gente traz aqui, a gente tá falando de movimentos do varejo, né? Movimentos do mercado. Então, assim, não quer dizer que uma direção, ela seja, né, fixa. Então, pode acontecer mudanças. Como também, né, quer dizer que as coisas evoluem. E mesmo que aconteça, de a gente, como já falou aqui, de meios de pagamento por aproximação, e a gente já falou aqui de PIX, tem muita gente que tá com seu plástico pela primeira vez, né, adquirindo agora. Tem gente que tá conseguindo colocar ali um dependente também. Então, quer dizer que está aumentando, pode ser também de novos entrantes e tudo mais, né, Caio? Então, é interessante a gente perceber isso. E vou dizer uma coisa, viu, meu amigo Caio? Eu lembrei muito de você. Tava ali na nossa querida Erecer, né, com o nosso querido pessoal do Sebrae. Você já esteve lá algumas vezes também. A Delian, gestora querida. E todos os lugares que eu fui lá, principalmente de gastronomia, eu fazia questão de perguntar sobre meios de pagamento. E aí, cara, como é bacana, como esse Brasil é incrível, pra gente entender, e você que tá nos ouvindo, que não existe uma receita, e o que é um número, um dado, não quer dizer que ele se reflita em todo o mercado. A gente foi tomar café num dos lugares mais interessantes de Erecer, o Sertão Cuscuz. Cheguei lá e perguntei qual era o meio de pagamento mais utilizado. E lá, eles recebem bastante dinheiro, espécie. Dinheiro, espécie. Por causa do agro também, né, cara? Acontece, né? Lá eles produzem muita cebola, né? Então, tem muito passante ali. E aí, você tem isso. Ao mesmo tempo que, à noite, a gente foi num café, e o meu amigo, né, que tava lá, foi pagar em dinheiro. Quando ele foi pagar em dinheiro, a pessoa pediu ajuda à gerente pra saber onde era dinheiro no sistema, porque ela nunca tinha passado um pagamento em dinheiro naquela loja, meu amigo. Na mesma cidade, diferença. Então, o que a gente tira daí, né, Caio? Eu queria te ouvir sobre isso. Conheça e entenda o seu cliente pra oferecer o meio de pagamento que ele mais gosta de usar, né? É isso, meu amigo? Exatamente, exatamente. A gente já contou em outros episódios, eu falei um pouco dessa oscilação também, né? Falei que o McDonald's, numa região mais central, eu percebi, realmente, pelo tipo de cliente, tinha mais a questão do dinheiro, outros em regiões mais desenvolvidas ou mais informatizadas, cheias de escritório, o pessoal usa mais cartão. E aí, tem um dado aqui interessante, Fred, falando que essa compra do cartão, o uso do cartão, tem muito a ver também com a digitalização. Porque as pessoas, a partir do momento que elas compram online, né, segundo os dados aqui que estão publicados no Panorama, fala que muito esse aumento veio principalmente nessas compras digitais. Então, as pessoas, ao comprar no campo digital, usam o cartão como meio de pagamento, né? Então, não é só o cartão na maquininha física e tal, que a gente tá considerando como um todo. Mas, esse volume também no amplificador aumentando, ou seja, as pessoas saindo do boleto, né? Então, talvez, é uma tendência que as pessoas estão saindo do boleto e indo mais pro cartão digital como meio de pagamento preferencial. Próxima notícia nossa, tá publicado no LinkedIn, mas é uma notícia que vem com origem lá da Forbes, tá? Da publicação da Forbes. Mas é uma notícia que tomou conta do mercado, foi bem dita no mercado aqui, tá? O MrBeast, né, o famoso YouTuber, se não o mais famoso, um dos YouTubers mais famosos do mundo, né? Abriu uma hamburgueria no país, né, Fred? E o mais interessante aqui é que não é uma loja, a gente sempre fala de experiência, de conceito, mas ele tomou o caminho mais rápido, ou seja, ele abriu diretamente nos marketplaces, ou seja, no Dark Kitchen, né? Dark Kitchen, pra quem não sabe, é aquela cozinha que é oculta, né? Então, você não tem um local, mas você compra online em algum lugar que tá sendo fabricado e distribuído hambúrguer, cara. E aí, temos mais uma receita de negócio de sucesso ou vai ser a mesma coisa? Pelo que eu vi, tá um burburinho danado e tá tudo esgotado, né, cara? É aquele lance, né, de você potencializar. A gente tem visto muito, né, o quanto alguns influenciadores aqui no Brasil têm se utilizado dessa questão da sua influência para se associar a marcas e produtos. No caso do Mr. Beast, ele tem aí a hamburgueria dele, né? Que só pra ter uma ideia, tá? Números aí de 2020, Caio, quatro anos, ele já tinha vendido mais de um milhão de hambúrgueres, né? Dentro de, assim, de três meses, quando ele abriu. Então, dezembro de 2020, por exemplo, foi quando ele começou aí a trabalhar essa... Toda essa onda aí de hambúrgueres. E aí, você imagina, você vender um milhão em três meses, né? Então, aí você vê o potencial. Agora, o quanto isso vai durar, se é um hype ou se veio pra ficar, né? A gente tem alguns exemplos aqui de alguns influenciadores que se aliaram a algumas marcas e algumas dessas marcas nem estão tão bem agora, né, Caio? Jamie Oliver no país também, quando lançou o restaurante, né? A própria popularidade do Jamie Oliver foi passando, né? Foi diminuindo com o tempo. O restaurante perdeu um pouco dessa atratividade, né? Exatamente. Então, o influenciador, ele não é garantia. A garantia é que, principalmente no início, vai ter muita gente lá curiosa pra experimentar. Agora, pra ficar, tem que ser bom, né, cara? É isso aí. Eu acho que tem um negócio legal na experiência, que a gente sempre falou da questão da experiência da loja e que o produto, às vezes, é importante, mas no meio de um contexto de experiência, o produto pode ser secundário, né? Que nem quando eu apresento lá em palestra o Jurassic Burger, né? Então, as pessoas vão lá pela experiência de ter uma hamburgueria inspirada no Jurassic Park. E aí, o hambúrguer é secundário, né? Então, assim, pode ser mais ou menos que a experiência está garantida pela questão visual. Mas, no caso, uma dark kit que eu vou receber em casa, né? 100% da experiência é sabor, né, cara? Então, tem a curiosidade de você comprar alguma coisa de uma marca nova, do youtuber famoso, mas, de fato, como você está falando, o que vai sustentar isso é a qualidade do produto, né? Exatamente isso. Essa estratégia dele, do que ele chama de virtual restaurant, ou seja, um restaurante virtual, é a estratégia de posicionamento da marca no mundo todo, onde ele tem essa estratégia de que não existe fisicamente, né? É sempre digitalmente. Eu acho que, né, Caio, faz todo sentido, inclusive, por se tratar de um influenciador do mundo digital, ele tem um negócio, né, que entrega um produto físico, mas que tem toda a sua retaguarda digital, faz todo sentido, né, meu amigo? Exato. E fica um convite aqui que eu acho que é legal. A gente está falando de influências e tudo mais. A Carlos Baker, ele é a famosa marca lá que tem o Cake Boss, né? O Buddy Valastro, né, como o arco e tal. A gente esteve visitando em algumas expedições, né, a Carlos Baker em São Paulo, principalmente. Eles vão inaugurar, inclusive, uma nova loja de fábrica, buscando uma experiência e buscando renovar a experiência. Então fica um convite para você em São Paulo, que inaugura agora no dia 25 de maio, próximo sábado, 11 da manhã, lá na Vila Leopoldina, né, cara? Essa nova unidade aí de fábrica aí. E nós ali do Varejo Cast vamos estar conferindo aqui para saber como é essa experiência e trazer para vocês aqui depois. Certo, Doc? Certo, senhor. Tudo bem. Próxima notícia nossa vem lá do portal da Exame, cara. E, cara, aquela notícia que aquece o coração, aquela marca que faz uma coisa bacana para todos aqui. Falei, Boticário, tá? A gente sempre traz coisas bacanas do Boticário aqui. usa tecnologia adaptativa e cria uma base que combina com diversas peles, cara. Olha que legal. Produto para todos, cara. Que fantástica essa solução, né? Tecnologia. Fala-se tanto tecnologia como dados, informação, mas no produto também pode ter muita tecnologia, né, Doc? Cara, e isso é muito legal, sabe, Caio? Que bom que vem de uma marca brasileira, né, meu velho? Porque o que a gente mais ouve da tecnologia é de como a tecnologia desenvolve soluções exclusivas, preconceituosas, principalmente porque a base de quem desenvolve os algoritmos, os códigos, são bases enviazadas, ou seja, apenas homens, apenas homens brancos, apenas pessoas determinadas. A base histórica da humanidade, tá pra trás, né? A base histórica. Tá pra trás, né? Tá pra trás, não precisa mudar pra frente, ponto. Exatamente. Então, aí, a gente já viu vários casos de sistemas de reconhecimento facial que não reconhece pessoas pretas, de vários casos que mostram o quanto a gente precisa evoluir no mundo da tecnologia pra ser mais diverso. Aí a gente vê um movimento desse, de uma marca brasileira, né, que tem a sua solução, que reconhece todos os tipos de pele de todos e todas, cara, parabéns pro Boticário e que isso seja uma inspiração pra várias outras marcas pra que a nossa solução de tecnologia seja cada vez mais diversa e inclusiva, cara. Exato. E é legal, a mágica que tá por trás disso é que é uma solução que ela usa menos pigmento, né? Então ela acaba realçando a questão natural da pele, né? E aí tem um estudo aqui, tá falando nessa matéria de exame, um estudo da Business Research Insights, que projeta que só o BB Cream, que é esse creme, né, que é da marca Make B deles e tal, deve alcançar um valor de mercado de 5 milhões até 2032. Então, solução bacana pra todo mundo, cheio sensacional e já tá à disposição do mercado. Bem legal, bem legal aqui essa iniciativa do Boticário. Todos e todas podem ter produtos que harmonizam com a sua pele, independente da cor, né, e tudo isso é muito bacana. Exato, Fred. A gente começou bem, falamos de coisas bonitas, estamos aqui com uma pauta legal até agora, mas agora a gente vai entrar num terreno meio espinhoso aqui de mercado, tá? A ideia aqui é esse velho e bom embate que está acontecendo entre as marcas nacionais, né, e os varejos, principalmente os marketplaces asiáticos ali, falando de chin, shopping e tudo mais, né? Bom, tem um debate gigante acontecendo na questão de tributos e tal, e isso, quando estiver definido, a gente volta pra falar no tema, até porque nem eu nem o Fred são uma experiência em tributação pra discutir o tema na conversa, né? Mas tem um papo aqui que vai... Eu sei que o diálogo tá muito ainda focado, principalmente no ICMS, que cada estado vai cobrar, né? Então tá uma discussão muito grande nisso, né, cara? Puxado. É uma discussão puxada de isenção ou de justificativas de mesmo jogo. Já trouxemos essa pauta aqui, né? Vale lá a novela que a gente brincou na época, que toda semana tinha uma pauta sobre isso, né? Negócio da China, quando a gente falou nos primeiros episódios do ano passado lá do Varejo Quest, ou seja, é um assunto que está recorrente. Mas o tema dessa semana, e que de fato é algo a ser analisado com cuidado, né? É uma questão que o varejo vem apontando pra esses marketplaces aqui, principalmente Shopping, Aliexpress, que tem produtos comercializados que colocam em risco a saúde do consumidor, né? Principalmente porque contém ingredientes ou produção que não é autorizado no país, né? Componente como o formal, você que tem a tua esposa ligada ao mercado da beleza, é uma questão do álcool em excesso, e aí o álcool foi até restrito no país recentemente, o certo volume do álcool, né? E outros produtos, inclusive, que prometem curas milagrosas, né? É igual quando a gente vai na estação de trem, o cara fala pomada do peixe boi aqui em São Paulo, que cura tudo, cura frieira, cura fimose, cura qualquer coisa, cura... Então, assim, tem uma porrada de coisa que cura, no final das contas, é só um placebo, né? Então a gente tem muito disso... Traz de volta o seu cabelo, né, Caio Camargo? Aquela... E é uma mentira. E é uma farsa. Pra quem viu em vídeo entender a piada. Tem o plot twist, e é uma farsa, né? Mas brincadeiras à parte aqui, de fato, é uma coisa a se observar pra ter um certo controle daquilo que está sendo vendido no território brasileiro, dentro da legislação brasileira, certo, Doc? Certo, cara. Isso é um cuidado muito grande, porque às vezes você está buscando, né, as pessoas que compram muito em alguns determinados marketplaces, que não têm o controle e o cuidado que a nossa Anvisa tem, que o nosso mercado regulador tem. E aí vai começar a consumir coisas mais baratas, porém que estão colocando a sua vida em risco, né? E quando a gente fala, por exemplo, do mercado da beleza, com o Formol, que é algo que a gente sabe o quanto... O aumento da incidência de câncer de couro cabeludo, ou seja, tem um monte de coisa que isso impacta. Falando de vários, né, de produtos que são proibidos aqui, mas que você consegue adquirir através desses lugares. Então isso é um cuidado muito grande. E aí você vê que do outro lado aí tem marcas maravilhosas. A gente falou do Boticário. Aí tem o grupo lá em Itamar e Cristios, a do Laces, que estão desenvolvendo tecnologia. Qual a Natura, que é uma história bacana também. Então vamos falar sobre a Boticário. A Natura, super bacana a jornada dela de construção, de cadeia produtiva e tal. Isso, e o Deus diz que a primeira marca nacional, a primeira marca nacional tem coloração limpa, velho, com o índice de química quase zero. Então a gente tem exemplos maravilhosos aqui no nosso Brasil. Só para até a nossa audiência que tem ideia do que a gente está falando, alguns produtos aqui que foram listados, inclusive num estudo aí feito pelo pessoal do IDV. A gente está falando de garrafada para engravidar, remédio para o alcoolismo, spray para parar de fumar, remédio para câncer de bexiga, pomada anti-câncer de mama, creme de reparação de vitíligo, gel contraceptivo, garrafada para implanação na trompa, ovário e na vesícula, anel regulador de açúcar no sangue, entre outros. É incrível, cara. Isso me lembra, viu, Caio? Quando eu era menino, oito anos, nove, na feira de touros, interior do Rio Grande do Norte, que acontece toda terça-feira até hoje, lá na feira tinha aquele cara que subia, e aí ele mostrava aquele xarope que curava tudo, entendeu? Curava tudo. Então você foi falando agora a lista, eu fui me lembrando desse cara, né? Cara, em um minuto ele dizia 50 problemas, um deles o cara tinha, disse, rapaz, esse remédio é para mim. Então está mais ou menos assim, então é muito importante a gente ficar ligado nisso também, né, cara? Exato, exato. Existe sempre uma brincadeira, um folclore que a gente pode falar, se for nos mercados populares pelo Brasil, tem as garrafadas, que é muito mais um tom jocoso e cultural do que um remédio de fato, embora as pessoas tomam as ervas pensando nos milagres, né? No levanta-difunto e tudo mais lá, o nome nessa história, mas o fato é que o fato é que de fato tem que tomar cuidado. E emendando essa história aqui desses marketplaces, né, nós temos uma notícia que está publicada no SBVC, no portal do SBVC, Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo, onde a Receita Federal finalmente autoriza a T.M.U. a operar no Brasil, ou seja, a gente já vem anunciando há bons meses, né, a chegada da T.M.U. e é mais um para o bolo aqui, mais um para o bando aqui, que vai causar medo, né, no varejista brasileiro, lembrando, né, como é que eu gosto de definir a T.M.U. ultimamente, viu, Fred? Eu falo, olha, se o varejista, né, tradicional no Brasil não gosta, teme a Shein, né, cara, a Shein teme a T.M.U., cara, o negócio é tão feio quando a T.M.U. chegar, porque já é maior que a Alibaba lá fora, já é a segunda maior plataforma, só perde para os Estados Unidos, ou seja, vem para fazer barulho no Brasil, né? É, cara, e a gente falou aqui no episódio, você vai lembrar, né, Caio, que nos Estados Unidos, com dois meses, os caras já ficaram só atrás da Amazon, Então, você imagina o poder que eles têm, não só em relação aos produtos, a preços agressivos, mas também a toda uma estratégia digital que chega rapidamente até as pessoas. Aí, isso me lembra, né, Caio, aquela frase maravilhosa do São Alto, que a gente viu na NRF, que a melhor maneira de competir com essas grandes e agressivas marcas é fazer o que eles não fazem e não querer bater de frente, porque aí é difícil bater de frente com uma marca como essa, né, onde até a própria Shein e a Alibaba temem a Temu, né, Caio, como você mesmo falou. Ah, e aí tem um monte de história que a gente pode trazer depois e até fazer um episódio só sobre isso quando chegar para falar, para preparar e tudo mais, mas tem tudo a ver com a era do desperdício, onde o cara tem tantos dados e usa tão bem os dados que competir com um player como esse é praticamente impossível. O que tem que se fazer? Competir por preço e mesmo SKU é muito difícil, tem que agregar experiência, serviço, valor, né, tem que buscar outros atributos que não seja preço, tanto que se for brigar por preço, né, tem Lee Patterson falando, né, que não é sobre estar em uma loja, é sobre gostar de ir em uma loja, quem tem que atirar falando do fim da era do desperdício, tudo que a gente vem pegando nas últimas questões aqui, nos últimos eventos, se conecta exatamente com esse mundo que a gente está vivendo aqui, então faz total sentido aqui, depois até a gente trazer um episódio mais de táticas de guerra contra a T-Mil. Importar da China nunca foi tão fácil, com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês, tarifas a partir de 250 dólares por metro cúbico, cuidamos de toda a papelada e armazenamento, negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística, simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas 1.500 reais, importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes, acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. Compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam o PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com.br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui do VarejoCast. Varejista. Está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? SIGAM é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio. Além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP SIGAM A escolha inteligente para o varejo. Acesse www.sigam.com.br Tem link no descritivo. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Muito bem, voltando aqui com o nosso Varejo Cast News dessa semana excepcionalmente nessa sexta-feira mas dá tempo de você dar aquela corrida de esteira também no parque no final de semana escutando a gente. Aliás, vou lhe mandar um abraço para o amigo Claudio Pons Lá é um grande expert do mercado em matéria de construção já foi presidente da Lamarco um conselheiro inclusive da Feicon que talvez estaremos lá no ano que vem vamos em breve trazer essa notícia para vocês mas ele fala olha, você, Caio e Fred são meus companheiros de parque de Ibirapuera cara, toda semana todos vocês acompanhando vocês então vocês são meus companheiros de corrida toda semana então Claudio essa é para você viu meu amigo obrigado aqui pela sua audiência e pelo carinho de sempre que você tem com a gente aqui tá e sempre lembrando para você tá que aqui embaixo aqui no nosso link de descrição estão aqui os links para você acessar os nossos apoiadores conhecer as empresas que estão nos apoiando aqui a fazer um Varejo Cast cada vez maior e melhor para você certo Fred? Certíssimo e também o acesso ao nosso grupo onde você pode opinar sobre os próximos episódios os temas que você quer ouvir responder em queres saber dados de números no varejo então você aproveita e clica e entra no nosso grupo e agradecer como o Caio falou e os nossos apoiadores estamos aí a Minimal Club com tudo aí nos apoiando e a gente podendo se vestir melhor de uma maneira mais simples mais prática uma massa maravilhoso não desbota uma massa fantástica algodão puro nada ali roupa de academia no corpo é uma roupa de verdade no corpo né Doc? É isso e além do mais eu fico feliz que os caras tem a minha paleta de cores né Caio Camargo eu sou verão claro então está tudo certo e mais legal é o seguinte para você que está nos escutando vai lá no Minimal Club para conhecer os caras Varejo Cast 15 15% de desconto para você começar a Minimal Club testar a qualidade deles que é fantástico tenho certeza que você vai se apaixonar como a gente se apaixonou e não é à toa que a gente está no aval aqui para o varejo inteiro usar a Minimal Club certo Doc? É isso aí e voltando agora para as nossas notícias segunda e última parte aqui desse episódio Caio por onde é que a gente começa? Vamos lá a gente vai pela Modern Retail que a gente sempre traz aqui também no Varejo Cast News e a gente vai falar da Amazon a Amazon ainda domina o e-commerce digital mas o Walmart os consumidores do Walmart estão gastando mais na média ou seja quem está sendo mais inteligente quem está dominando mais o mercado ou quem está fazendo o consumidor comprar mais por ticket médio não é doutor? Isso é um questionamento interessante eu acho que o que vale é o resultado lá no final não é a quantidade mas às vezes eu tenho menos clientes mas eu tenho um resultado final melhor Caio você sabe melhor do que eu sobre isso e a gente tem falado aqui sobre alguns movimentos do Walmart se movimentando principalmente tentando se aproximar e melhorar a entrega o delivery que a gente já falou aqui da entrega mais tarde até meio dia e da entrega antes das 8 horas da manhã de 4 às 7 e meia da manhã para pegar aquelas entregas antes da pessoa sair para o trabalho e tudo então imagina o movimento que essas marcas estão fazendo para combater Shopee AliExpress Temu e aí no caso do Walmart tem o grande concorrente de sempre aquele clássico Walmart versus Amazon e Amazon versus Walmart e isso é bem interessante porque o que diferenciava durante muito tempo o Amazon em termos de ticket médio era o Prime porque o cliente Prime ele gasta 2.5 vezes mais do que o cliente que não é do Prime que é o programa de relacionamento deles mas os últimos movimentos do Walmart tem feito porque os clientes que compram no Walmart tem um ticket médio melhor do que mesmo os clientes do Prime na Amazon ou seja os movimentos estão dando resultado pois é aqui o estudo está falando aqui os clientes do Walmart incluindo assinantes aqui e tal eles gastam uma média 2.200 dólares por ano enquanto os clientes Amazon Prime como você falou estão em torno de 1.100 por ano clientes que não tem uma questão de assinatura é 1.000 para o Walmart e 600 para o Amazon ou seja quase 2 por 1 nos dois casos ou seja obviamente os números da Amazon no total acabam sendo maiores mas o Walmart está crescendo com mais consistência então os pilares do Walmart estão crescendo mais sólidos do que os pilares da Amazon então para olhar de forma interessante esses números a gente ver como é que isso se desenvolve se a Amazon vai conseguir crescer no ticket médio ou se a Walmart vai conseguir dar escala no cliente que gasta essa história mas existem N indicadores que tua empresa pode ter como lifetime value por exemplo que é quanto o cliente gasta em toda a jornada dele você tem um ticket médio de consumo então às vezes não é só o faturamento ou quantas pessoas estão comprando contigo mas é uma conta de você olhar outros indicadores importantes de fato se uma tivesse o dobro do tamanho da outra no mercado estariam quase com o mesmo faturamento olha só que absurdo e que mata mágica que aconteceria aqui então tomar cuidado com seus indicadores às vezes não é uma questão de crescer na escala mas crescer de você fazer teu cliente comprar mais com você por fidelização principalmente isso Caio e interessante você que está nos ouvindo só em termos de números a Amazon Prime tem em torno de 150 milhões de inscritos enquanto que o Walmart tem 59 milhões ou seja nós estamos falando de menos ou seja a Amazon tem mais do que o dobro só que o cliente uma conta de padaria dá quase igual está quase encostando né cara exatamente se a gente fosse fazer aquela comparação bem simplista né Caio é a mesma coisa de você ter contratar um influenciador que tem um milhão de seguidores mais o engajamento e o poder de conversão é mais baixo do que o nano influenciador que tem menos seguidores mas converte muito mais né então não é a quantidade mas a qualidade dessa relação que gera vendas de mais qualidade e de maior ticket nossa próxima você vem lá do Business Insider cara e olha o seguinte você já imaginou você tirar a férias sem avisar seu chefe olha só o que estava falando nessa matéria que os millennials estão simplesmente fazendo isso cara né então no Quite Quitting como a gente já falou né no Quite Ambition em outros termos que a gente já trouxe no episódio passado falando de geração Z e tudo mais né dessa vez o pessoal está tirando férias sem avisar o chefe Doc olha isso cara e você vê né acho que a gente falou tanto de geração Z aqui que a geração espera aí que eu vou dar um motivo para eles falarem sobre a nossa geração a gente dá a ideia errada a gente está passando uma ideia que o pessoal eu vou te dar férias mas cara que interessante né Caio porque principalmente essas marcas que permitem o trabalho remoto eu estava lendo muito sobre isso né a gente antes da gente definir a nossa pauta de hoje e tem vários casos interessantes como pessoas que estão ganhando duas, três vezes mais trabalhando para duas marcas remotamente sem uma marca saber da outra né ou nesse caso a pessoa viaja de férias com o companheiro com a companheira continua trabalhando e está curtindo férias não está em home office ele está em trabalho remoto que é outra coisa é mais amplo e aí eu posso ir de qualquer lugar então vou lá vou dar uma surfada depois eu volto respondo o e-mail faço uma programação ali desenvolvo um código depois volto para o mar depois vou viajar né então assim é interessantíssimo né esses dois esses dois dados pessoas que estão aproveitando o trabalho remoto para ter dois, três, quatro trabalhos e com isso aumentar sua renda e pessoas que estão de férias não comunicadas podemos dizer assim né Caio é verdade é difícil tá eu sou daqueles que eu prefiro que as pessoas sejam produtivas a trabalhar de forma exaustiva eu prefiro uma pessoa que trabalhe comigo duas, três horas entregue o que é necessário que trabalhe doze horas por exemplo e não consiga de um resultado esperado eu sempre falo se as pessoas estão trabalhando muito numa empresa todo dia com hora extra tem duas coisas que podem por caminhos possíveis ou a empresa está mal dimensionada e faltam pessoas para executar o trabalho ou o trabalho não está sendo assertivo não está sendo feito com qualidade são dois fatores ali para ser analisado neste caso né se é aberto que o dev pode trabalhar para outra empresa não é problema eu acho que pela flexidade de trabalho para a gente ser atrativo eu acho que isso vai ter que acontecer no mercado tá mas é um fato que é complexo essa história quando simplesmente eu estou deixando de trabalhar e ser remunerado por isso sem avisar a empresa isso é complexo isso é bem complexo mas você falou uma coisa muito importante tem líder que se importa se a entrega está sendo feita e não de onde a entrega está sendo feita então isso aí é bem interessante muito bem fechando essa edição do Vale do Cast News dessa semana olha só essa notícia da CNBC ou CNBC vamos falar CNBC porque já está no Brasil também um abraço Cris Pelágio para você sua amiga Cris Pelágio não é Caio Exatamente nossa amiga mas olha assim a Marijuana vamos falar Marijuana e vamos deixar por Marijuana mesmo diária aqui já passou o consumo de álcool cara então assim a gente vem falando muito sobre essa história da liberação da maconha e tudo mais mas o que isso significa para os business aqui para o negócio aqui é que tem essa cadeia de álcool ou tabacarias exato Caio então assim a Cannabis a Marijuana ela passa o consumo per capita do dia do álcool então isso tem um impacto absurdo em uma das maiores indústrias que a gente conhece que é a indústria das bebidas alcoólicas e tudo e você vai lembrar Caio que a gente já falou em um episódio aqui o quanto a geração Z consome menos álcool do que as gerações anteriores então por si só a gente já tem uma geração consumindo menos álcool e um dos motivos você vendo é porque migraram outros para bebidas não alcoólicas como a gente viu o crescimento de Heineken Zero essas bebidas cerveja sem álcool por exemplo cresceu demais a venda e outros migraram para Cannabis por exemplo para um outro tipo de produto e isso vai impactar demais não à toa algumas marcas estão investindo em derivados para ter no seu mix de produtos no seu portfólio de produtos como por exemplo a Pepsi que investiu em café em bebidas com café gelados então a mesma coisa vai acontecer com as bebidas alcoólicas que já estão aí consequentemente ano a ano caindo o seu consumo e aí o crescimento do consumo da Cannabis no Canadá nos Estados Unidos em muitos Estados que a Cannabis recreacional já está liberada então a indústria de álcool tem sofrido bastante é isso aí isso aí bom desta forma aqui a gente encerra esse episódio do Valejo Cast News dessa semana para você excepcionalmente nessa sexta-feira sempre lembrando que o dia certo do Valejo Cast News é quinta-feira então na sexta-feira tem Valejo Cast tendências e pendências e se você que faz parte da nossa comunidade aqui no WhatsApp você vai ajudar a gente a escolher o próximo episódio de segunda-feira então participa lá com a gente a gente ajuda a gente a escolher o tema na terça-feira o tema aqui com vocês certo doc certíssimo um forte abraço a você obrigado pela audiência valeu Caio Camargo e até a semana que vem você assistiu Varejo Cast saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio seja você também um dos nossos patrocinadores entre em contato com o nosso departamento comercial tem link aí na legenda este Varejo Cast foi editado por Ianes Maciel o Varejo Cast